Seu pé ultar é você fechar o olho em vez de virar pra trás Ia ser muito mais da hora Na vida real mesmo Imagina tipo, o dia que a tecnologia evoluir Ao ponto de você tipo, sobre movimentos Poder fazer isso Tipo um VR evoluído assim, realidade virtual Você tá jogando de zoe Agora seu pé ult vai ser aqui ó Abre o olho e bum Você tá atacando isso que eu não...